A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso querido irmão Tiago Bondi, ele, ao comentar vídeos que contestam os absurdos, as doutrinas absurdas da congregação, usou de maneira frequente o jargão, acusando a pessoa, dizendo que a pessoa estava pisando no sangue do Senhor Jesus. Na realidade, não é nada disso. As pessoas estão manifestando a verdade da palavra de Deus e dentro das doutrinas da própria igreja, mostrando que são absurdos heréticos, doutrinas heréticas e mentirosas, mentirosas e sem nenhuma fundamentação dentro das Escrituras Sagradas. Então, aliás, Deus até exorta que não tenhamos uma atitude passiva diante do erro. Paulo exorta Timóteo, lá na carta de Paulo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, ele diz o seguinte Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, veja, o próprio Deus exorta o verdadeiro crente a repudiar o erro, o engano e a mentira. E o que é esse jargão, então, pisar no sangue do Senhor Jesus? Ora, a salvação é um presente de Deus. Paulo fala lá no livro de Efés, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, Graça quer dizer um favor imerecido, quer dizer, um favor que Deus te está dando e que você não merece. Porque pela graça sois salvos, sois salvos, o verbo ser, no presente de indicativo, o que mostra que salvação não é futura. É aqui e agora. Ou você tem, ou você não tem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Quer dizer, através da fé, da confiança. A salvação você pega com as mãos da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vós. O que quer dizer isto não vem de vós? Quer dizer que você não vai produzir a sua própria salvação. Não adianta você querer ser firme e fiel, praticar boas obras, batizar, pertencer a uma igreja, que isso não vai salvar você. Com isso, os desviados das doutrinas da congregação, eles levam para o extremo, dizendo que, eu estou dizendo que pode pecar, que pode prostituir, que pode adulterar. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo simplesmente que a salvação é um ato soberano de Deus e que Ele dá o que Ele quer. Aliás, o próprio verso, Ele está dizendo que isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é uma palavra que significa presente. A salvação é um presente de Deus. E depois fala enfaticamente, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Não vem da firmeza e fidelidade, não vem de batismo, não vem de pertencer a uma igreja, não vem nada, nada, nada. Não vem dessas coisas. É um presente de Deus. Então, pisar no sangue do Senhor Jesus é você rejeitar esse presente. Simples assim. O Senhor está te dando o maior presente que Ele conquistou para você na cruz do Calvário, está te dando de graça, de uma maneira maravilhosa, e você rejeita. Indo atrás do quê? Indo atrás de ensinos de homens, indo atrás da boca do ancião. Mas veja o vídeo. Veja o vídeo. Nosso querido e precioso irmão Tiago, ele deixou um texto para mim aqui na minha página do Facebook, respondendo ao Jalir Ferreira de Amaral. E ele diz, né? Deixa eu dar uma aulinha para você. Existem várias formas de blasfemar contra o Espírito Santo. E essa passagem que demonstrou é uma das formas de blasfemiar. Então, veja. Existem mesmo várias formas de você blasfemar. Muito embora fique no limiar, no limiar muito estreito. Quer dizer, no limite muito estreito. Mas eu entendo que é uma forma de blasfemar. é quando você nega o pecado na sua vida. Eu não sei bem exatamente, tá? Porque o Tiago é crente novo da congregação. Mas na congregação cristã, nós somos ensinados que o crente não peca. O crente não peca. O que é uma coisa absurda, né? Porque a palavra grega para o pecado é romantio. E ela significa erro, pecado, pecado, erro. Isso quer dizer o seguinte, que o ensino do Senhor Jesus e dos apóstolos que escreveram os evangelhos e as cartas do Novo Testamento na língua grega, isso quer dizer o seguinte, que todo erro é um pecado. E que todo pecado é um erro. Então veja, você fazer uma conta dois mais dois igual três, você errou. Errou a sua conta, não é verdade? Mas o Novo Testamento na língua grega na qual foram escritos os evangelhos e as cartas, você cometeu um pecado também. Você entrar na rua no seu carro, entrar na rua na contramão, você errou. Mas você também pecou. O que sucede é que há coisas que nós fazemos que são erros, pecados, pecados, erros, e que não ofendem a Deus. Outras há que ofendem a Deus. E há evidentemente coisas que você pode ofender ao Senhor de maneira gravíssima e até cometer um pecado que não tem perdão. Então, essa doutrina da congregação ensina de que o crente não peca, o crente erra. E vocês viram aí o Tiago citando várias vezes um verso que mostra isso. E do qual fizeram essa doutrina absurda, isso é uma loucura, porque a própria palavra de Deus, o próprio apóstolo João, que faz uma citação de onde tirar essa loucura de doutrina que o crente não peca, ele mesmo no primeiro capítulo ele diz se dissermos que não pecamos, mentimos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, no verso 10, diz assim, se dissermos que não pecamos, fazê-me-lo esse ali, não, é fazer o próprio Deus mentiroso. E a palavra segue dizendo que não há verdade em nós. Então, está bem claro na palavra de Deus, quando o sujeito está negando o pecado na sua vida, a palavra de Deus diz que ele não é mentiroso e também um blasfemador insultando ao próprio Deus. agora, quero observar o seguinte, nesses dois versos que ele declara que se negarmos o pecado na nossa vida, nós somos mentirosos e ofendemos a Deus, ele está usando o pronome pessoal no plural, embora esteja oculto no texto, ele está usando se nós dissermos que não pecamos. No plural, então ele está se incluindo. No capítulo seguinte, capítulo 2, no verso 2, você vê, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Novamente, o pronome pessoal está no plural, nossos pecados, então ele está se incluindo entre os pecadores. Eu pergunto, será que ele não possuía a semente divina? Será que o apóstolo João não era um homem nascido de Deus? Paulo também se declara um pecador. Ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo venha ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em Romanos, capítulo 7, verso 19, 20, ele confessa, porque eu não faço bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim, o pecado que habita em mim, o pecado que habita em mim. Tiago, Tiago, lá do livro de Tiago, que não foi apóstolo, vocês fazem uma confusão danada com Tiago. Tiago não foi apóstolo, guarde bem esse ensinamento, ele não tem autoridade para contradizer ninguém dentro do Novo Testamento. Então, Tiago, que não foi apóstolo, que era o irmão senhor, e que escreveu essa carta que está na sua Bíblia, ele também confessa sua miséria. Veja, ele declara, porque todos tropecemos em muitas coisas. Está no capítulo 3, o verso 2. Então, ele se inclui, porque todos nós, nós, tropecemos em muitas coisas. Então, eu pergunto para você, será que o apóstolo Paulo, e o bispo Tiago, eles não tinham as sementes divinas em seus corpos mortais? O Espírito Santo não habitava neles? Será que eles não eram nascidos de Deus? Então, vejam, como é que, por que que nós encontramos esse verso, lá em João, que diz que todo aquele que é nascido de Deus, não peca, não pode pecar? Esse verso, por que que encontramos esse verso? Veja, nós não temos os originais, as cartas originais, os evangelhos originais. Ou eles foram perdidos, desapareceram, ou completamente foram destruídos, ou ainda não foram encontrados, os originais, as cartas, os evangelhos originais. O que nós temos são cópias, cópias da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, compreende? Porque é o seguinte, Paulo escreveu, por exemplo, na igreja de Corinto, escreveu uma carta só, mas logo apareceu outra comunidade cristã, que queria possuir aquela carta. Então, o que fizeram? Fizeram cópias. E assim, a medida que o evangelho ia se expandindo, e novas comunidades cristãs foram surgindo, todos eles queriam ter as cópias das cartas, as cópias dos evangelhos. Entendeu? E é isso que nós percebemos nos nossos dias. Nós temos mais de 22 mil documentos destas cópias, dos evangelhos, partes, pensões, fragmentos dos evangelhos. Então, isso permite que a gente tenha uma Bíblia muito fiel aos escritos originais. Compreende? Mas, existe o que chamamos de erro de cópia. Quer dizer, a pessoa que copiou a carta, ou copiou a cópia da carta, ele errou em algum momento. E assim, nós temos alguns versos no Novo Testamento, que a gente não consegue, eles são contraditórios, não é? Eles são contraditórios. É o caso desse verso aí. Ele é um verso contraditório. Contraditório. Até na própria carta, escrita pelo apóstolo João. Então, veja, nós temos que ter muito cuidado ao fazer doutrinas. Cuidado ao fazer doutrinas. Como é o caso da congregação, que fez essa doutrina absurda, que o crente não peca, que o crente erra, mas ele não peca. Ele não é pecador. Então, por isso, nós não devemos fazer doutrinas fundamentadas em um único verso. As doutrinas bíblicas, elas devem estar expostas em várias partes e porções do Novo Testamento. E também do Velho Testamento. Um verso completando o outro e iluminando a verdade que o Espírito Santo, ao inspirar o apóstolo escrever o que ele escreveu, o Espírito Santo queria nos fazer saber, queria nos fazer compreender, iluminar. nós não encontramos em nenhum outro lugar do Novo Testamento estas expressões. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado ou não pode pecar. O crente não pode pecar. Isso não existe. Isso não existe. Então, o que fizeram foi o absurdo de fazer uma doutrina baseada em um verso só. Um verso só. Contradizendo tudo o que diz o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento dá testemunho de que os apóstolos confessam o seu pecado, confessam que são pecadores, e ainda prova com fatos que eles erraram, que eles pecaram muitas vezes diante de Deus. Então, veja, na congregação, se você for congregar lá, você não vai ouvir eles falarem em pecados. Eles vão dizer que eles erram na presença de Deus. Fazendo uma diferença entre o erro e o pecado. Entre o que é erro e o que é pecado. o que não existe. E pior ainda, pior ainda, o pecado é somente o pecado do adultério. Se você adulterar, você perdeu a alma. É um pecado de morte. É um pecado de morte. Então, são estes absurdos. E a gente explica isto para os irmãos da congregação, para o mandado da congregação, e eles falam que isso é teologia. É teologia. É teologia. E nem sabem o que é teologia. O que é teologia? A teologia é o posicionamento que os homens assumem diante da Bíblia, que é a revelação da palavra de Deus. Então, com essas crenças da congregação, eles também têm uma teologia. Quer dizer, rejeitam a teologia, mas eles desenvolveram uma teologia muito própria e diferenciada do ensino das escrituras da palavra de Deus. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma obra que o Espírito Santo está realizando. e o ministério e a irmandade ao negar o pecado em suas vidas, eles estão insultando e ofendendo a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. Então, isto é uma blasfêmia, mas esta blasfêmia tem perdão, porque é uma obra que o homem está realizando. Ele que está dizendo isso, ele não está falando contra o Espírito Santo. Então, tem que haver uma diferença. Agora, Tiago engloba na blasfêmia contra o Espírito Santo pisar no sangue do conserto eterno e comer o próprio vômito, porca lavada e estas coisas todas. Os eles fiz versos como englobando tudo isso em blasfêmia contra o Espírito Santo. O que não é? Isto é o pecado da rejeição. É o cara que conhece o Evangelho e ele rejeita o Evangelho, não abraça o Evangelho. O Evangelho consiste nesta obra que Cristo realizou na cruz. Derramou seu sangue pelos nossos pecados. Quando o cara não aceita isso, ele está pisando no sangue do cordeiro. Então, não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a rejeição, ele está rejeitando aquilo que foi feito para salvá-lo, a sua única esperança de salvação. Que é um pecado diferente. Não tem perdão? Claro que não tem perdão. Se o cara não acreditar, ele não vai ser perdoado nunca. bem, mas vamos aí voltar ao cerne da questão que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, veja, você, para compreender o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo, você precisa examinar o contexto. senão você não vai entender. Não vai entender. E o contexto está no capítulo 12 de São Mateus, versículo 22 ao 32. E começa assim. Trouxeram para a presença do Senhor Jesus um endemoniado surdo e nudo. E o Senhor libertou-lhe dos demônios e ele voltou a falar. Ouvir e falar. E foi uma obra tão bonita, o povo ficou maravilhado. Mas os farisíos ensinados, o que eles disseram? Eles disseram, esse daí expulsa Satanás pelo poder do diabo. Expulsa demônio pelo poder de Satanás. E Jesus conhecendo os pensamentos, ele disse, todo o reino dividido contra si mesmo será devastado. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. E depois ele fala, portanto, vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoarão aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. depois segue dizendo, se alguém disser alguma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não se lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no vindouro. Entendeu? Então veja, o contexto está mostrando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma obra que o Espírito Santo está fazendo, está realizando. Então, esta blasfêmia não tem perdão. Não tem perdão. Eternamente. Agora, outras blasfêmias, como a Congregação Cristã do Brasil, toda a irmandade foi colocada por estes homens do ministério para blasfemar diante de Deus, insultando e ofendendo a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que se dissermos que não pecamos, mentimos e fazemos o mentiroso. Fazemos o próprio Deus de mentiroso. Então, o que está fazendo um camarada nessa situação, negando o pecado na sua vida, é o estabelecimento blasfemando, está blasfemando no nome de Deus. Só que isso tem perdão. Isso tem perdão. Quando a irmandade testemunha lá na frente, se vou entrar no céu, se eu for firme e fiel, ele está confessando que pelo menos até aquele momento, ele foi firme e fiel. O que é uma mentira, ele não foi firme e fiel, não tem firme e fiel. Ninguém é firme e fiel. Entendeu? Então, ele está mentindo, negando o pecado na sua vida. Se você perguntar para um ancião se ele é pecador, ele vai ficar ofendido. Ele vai achar que você está duvidando da honra dele, da santidade dele. Porque no nosso meio, o pecado é o pecado do adultério. Ele vai estar achando que você está perguntando se ele adulterou. Entendeu? Porque a mente dele está pervertida com falsos ensinamentos. E ele vai expulsar você. Ele vai expulsar você. Não tenha dúvida disso. Porque eles têm uma teologia a respeito do pecado, que é uma teologia perversa e pervertida. Eles são santos de Deus. Não pecam, não sapecam, não dão bola para os bonecos. É essa palhaçada aí. Ele está levando toda a nossa irmandade para o inferno. Por quê? Porque estão blasfemando o tempo todo no nome do Senhor. E o Tiago não acredita em Jesus Cristo. Como também a nossa liderança, a irmandade nossa, não acredita no ensino de Jesus. Por isso, ele teima, é obstinado, ele teima no pecado e no erro, fazendo falsas interpretações da palavra de Deus. Mas vou parar por aqui porque o vídeo está ficando muito comprido. Fiquem na paz de Deus. Então, meus preciosos e queridos irmãos, inscreva-se no meu canal do Youtube, tá bom? Inscreva-se no meu canal do Youtube e também todos vocês que participam já do meu canal, se inscrevam também no canal do Dailymotion, esse endereço que está aí, esse canal de vídeos, se inscrevam também lá, que eu estou mandando vídeos para lá também, tá? Um beijo nos vossos corações e fiquem na santa paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas.